Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um pouco de ar aqui no canal, aonde estamos aqui na situação do que cara? Vamos atrás de algumas plantinhas X, alguma defesa para a nossa base. Estamos aqui próximo do pântano, aonde eu estou apanhando bastante para estar achando, cara. Nossa, está difícil de estar achando as plantinhas X. Normalmente o pessoal que já joga o arco há mais tempo, ou normalmente as pessoas que já basicamente vão atrás dos recursos sempre, já sabem onde encontrar. Eu particularmente ainda estou apanhando aqui, não estou conseguindo achar nada. Estou andando aqui, estou tentando achar o respawn mesmo, de onde tem a plantinha X, cara. Porque normalmente ela tem um local onde ela está, onde ela está ali ó, de boa, sossegadinha ali, paradinha. Tem uma girafa aqui fazendo estrago aqui, cara. Ó, e temos algumas também, algumas... Cadê? Ah não, não é não. Eu pensei que deveria ser aqueles bichos lá da doença lá. Aquele sanguessuga galera, está dando dor de cabeça para mim. Duas vezes que eu pousei aqui no pântano, eles vieram em cima e tal, e foi complicado, cara. Mas vamos lá. Galera, normalmente, normalmente o time metralha, quando eu vinha assim no pântano, eu já vinha com trike, ou com algum bicho, porque normalmente, num bicho tomado, você consegue estar tirando plantinha X de qualquer lugar. Aqui nessas plantinhas mesmo, você consegue muita plantinha X. No oficial, cara, era muito, mas muito mesmo para retirar. Agora, como a gente está a pé, ou normalmente com um bicho que não farma, né, não farma planta, não farma nada, é complicado, a gente precisaria achar mesmo uma planta X no chão aqui, ó. Que nasceu, que brotou e tal, mas vamos tentar fazer da antiga forma, vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Tem uma girafa parada aqui, de boa, sossegado. Tem que ficar atento com os bichinhos aqui, que, no caso, transmitem a doença. Eu estou andando aqui, galera, para ver se eu acho. Vamos lá. Eu vou chegar mais próximo do pântalo ali. Olha, tem uma mega neura aqui, cara. Tem uma mega neura, parou aqui do meu ladinho, ficou olhando. E eu estou tentando achar, cara. Se eu não achar, vai na mão mesmo. Acho que eu vou na mão, vou tentar atirar na mão aqui. Será que vale a pena, galera? Será que eu consigo pelo menos umas duas ou três plantinhas? Caralho, não, mano, não. Ô tio, você tem certeza que você quer vir com graça? Espera aí. Deixa eu dar a volta aqui, que a gente briga de igual para igual, tá? Pronto. Muito obrigado. Muito obrigado pelo ponto de XP que vocês me deram aí, por ter morrido. Deixa eu ver aqui, galera. Eu vou descer aqui. Vou tentar pegar algumas aqui. Vamos ver se sai. Eu bati a mão aqui e saí algumas. Só que está saindo muita florzinha rara, cara. E eu tenho que ficar atento com os... Como é que chama aqueles bichinhos lá? A sanguessuga, cara. Essa sanguessuga vem em cima de mim aqui, eu estou na roça. Galera, ah lá. Saiu uma semente. Uma semente de plantinha X. Normalmente, galera, se você vem com um track aqui, você consegue arrancar bem mais. Você consegue muita coisa. Deixa eu ver aqui. Só se eu tentar tomar algum bicho aqui que pega plantinha e pegar, cara. Ou tentar achar o lugar de respawn mesmo. Deixa eu ver aqui. Porque até agora, cara, eu estou andando aqui, ó. Eu consegui o quê? Consegui duas plantinhas X. Duas plantinhas X, cara. Vê se pode. Flor rara eu também estou conseguindo várias. Mas, até agora, nada. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu upar a estamina. O peso. O peso é importante. Galera, eu vou tentar achar... Vamos ver se a gente acha aonde tem mesmo a plantinha X. Onde ela está. Onde ela nasceu, no caso. Deixa eu ver aqui. Por aqui não tem. Vamos lá. Vamos procurar. Vamos vasculhar a área. Vamos ver se a gente acha. Normalmente sempre tem em algum lugar por aqui. Aqui era para ter. Comentarinhos aí podem ser necessários para ajudar o tio metralha. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente acha. Estou dando a volta aqui. Estou só de rolezinho, cara. Sem pressa. Sem crise. O que é isso, cara? O que está me atacando? Alguma coisa me atacou ali. É a impressão minha? Tomara que não seja o sanguessuga, cara. Porque o sanguessuga, se ele me atacar, já era. Mas olha aí. Isso. Ataca aí entre vocês aí. Briga entre vocês. Deixa eu ver. Cara, está difícil de achar pelo menos uma plantinha, cara. Uma só eu estou querendo. Uma só. Só uma. Eu vou acabar me ferrando ainda. Eu tenho quase a impressão disso, cara. Aqui, aqui. Achei. Opa, só que eu tenho que matar agora o bicho que está me atacando. Qual lado que eu fui? Eu preciso saber. Aonde tem? Quantinha X? Deixa eu voar. Cara, não acredito, mano. Eu perdi o local da plantinha X por causa daquela girafa idiota, cara. Não, mas vou descer lá de novo. Aí, ó. Ah, mano. Sai daí, filho. Nossa, foi picado. Torpor. Está com a doença, cara. Voa para cima, voa? Isso, cara. Caramba, velho. Foi tenso agora, hein? Foi muito tenso agora. Eu achei a plantinha lá, cara. Só que a minha... Ah, não. A impressão minha é o torpor que está subindo, cara. Ah, está caindo agora. Deixa eu aumentar aqui a estamina. Colocar a mão um pouquinho de peso. O dano. Aumentar só mais um golinho só. Top speed eu não vou nem aumentar, cara. Se eu aumentar aqui o bagulho vai ficar louco. Deixa eu descer aqui. Eu achei a plantinha lá. Vocês viram, cara. Agora está difícil para eu chegar até ela. Eu nem sei mais onde é que está, cara. Está ali, ó. Olha quanto bicho tem ali, cara. Olha. Olha. Agora é jacaré, cara. É mega neura. Meu Deus do céu. Olha o pântalo. Por isso que eu falo para vocês que o pântalo é difícil. É um lugar muito complicado, galera. Vocês estão vendo... Vocês estão vendo que eu estou sofrendo, cara. Para conseguir pegar uma abençoada de plantinha X, cara. Deixa eu ir aqui. Cadê o jacaré? Ah, mano, o jacaré não. Pronto. Agora eu acho que eles vão esquecer um pouco de mim nessas plantinhas X. Essas plantinhas nas mega neura. Ah, mano. As pessoas estão atrás de mim. Caraca, velho. O bagulho ali ficou meio complicado. Não, devagar, devagar, piteiro. Devagar, meu querido. Cara, ele ficou muito rápido. Olha só o quanto o torpor subiu, cara. Olha só o quanto o torpor subiu e está subindo, cara. Tomara que não desmaie. Tomara que não desmaie. Deixa eu ver aqui como... Ah, mano. Caramba, velho. Está complicado esse pântano hoje. Meu Deus do céu, cara. Olha só. Olha só ali na frente, cara. Ah, mano. O outro jacaré, cara. Dá paz, tio. Deixa eu ver aqui. Cara, eu não vou conseguir nem pegar aquela plantinha lá. Olha lá. Ela ali na frente, cara. Eu vou descer, pegar e sair fora. Ah, mano. Jacaré de novo, cara. Nossa, mano. Olha o torpor, 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 torpor. Deixa eu ficar aqui. Se desmaiar, desmaiar aqui. Se desmaiar, desmaiar aqui. Cara, o torpor, cara. Está caindo, está caindo o torpor. Ótimo. O importante é isso, cara. O importante é o torpor cair. Vocês viram, galera, o quanto está difícil chegar até lá, mano. Está difícil chegar onde eu estou querendo. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Tem carne para caramba, cara. Vamos ver aqui. Ah, tem bastante coisa ali que eu peguei ali também. Vamos ver se eu vou dar um remote use aqui para ajudar. Pelo menos o torpor cai rapidão aqui. Deixa eu ver aqui. Aumentava um pouco o peso. Ah, mano. Dá um tempo, cara. Nossa, cara. Esses bichos são muito chatos, velho. Olha lá. Agora vem outra Mega Neura. Só por Deus. Vamos lá. Agora eu vou pegar, velho. Peguei. Isso é importante. Peguei e vou sair fora, cara. Vou sair fora. Vou sair fora, mas vou matar geral aqui. Quer ver? Vamos lá. Cadê? Ah, é. Olha lá. Matei. Galera, é o seguinte. Deixa eu sair fora. E uma das bases, galera, que eu falei para vocês que ia ser forte, que ia ser meio complicado de estar destruindo, ia ser essa aqui. Essa aqui está full metal. Eu fiz ela full metal. Vocês podem ver aqui. Olha lá. Danos offline impedidos. Mas, vou mostrar os bichinhos que tem aqui. Aqui, galera. Tem só tudo isso de gigante aqui. Cara, os bichos estão morrendo de fome, cara. Aí, ó. Só para vocês terem noção. Os bichos estão morrendo de fome. Tem uma mulherzinha aqui, cara. O que é isso? Ah, está entorpecida, cara. Olha lá. Então, vamos lá, galera. Vamos voltar para a nossa base. Agora, a gente vai voltar para a nossa base, para a nossa localização. Caraca, velho. Essa parte do pantalho aqui foi chata, cara. Opa, eco, Edson. Vamos lá. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui, galera. E mais uma coisa que eu recomendo vocês fazendo é pegar... É pegar esses drops aqui, galera. Porque esses drops, ele contém também... Aquelas blue prints, né? Que tem algumas... No caso, algumas coisas que podem ser úteis para vocês. Ah lá. No caso, eu tenho a blue print de uma porta de ferro ali, ó. Entendeu? Olha lá. Pode ser que ela seja melhorada e tal, com mais reforçado. Então, isso aí ajuda bastante. Deixa eu ir lá na minha base, cara. Onde é que é a minha base agora? Me perdi completamente. Vamos lá. É para lá. Agora, a gente vai voltar para a nossa base, galera. Onde eu vou estar fazendo algumas caixas, né? Algumas caixas para estar colocando essas plantinhas aqui em volta. Vou ver se vai dar tempo de estar fazendo nesse vídeo. A gente vai estar fazendo uma casa na árvore devido... Se vocês colocarem nos comentários o pedido de vocês aí para a gente estar fazendo casa na árvore. A gente vai estar fazendo usando aqui a parte do Redwood. E também, galera, vamos estar trazendo muitas novidades no canal nessa série. Tudo o que vocês quiserem eu vou estar trazendo aqui. A respeito da série, galera, o que diz a respeito da série eu vou estar trazendo. Lembrando que eu estou no servidor particular, servidor iPad. Se vocês quiserem jogar com o Tio Metralha, mano, eu vou dar mais uma oportunidade para alguns inscritos. Alguns inscritos eu vou estar chamando para jogar junto comigo no meu servidor. E gravando, isso mesmo. Mas isso depois que tudo estiver a base pronta e tal, essas coisas. Deixa eu ver aqui. Aqui tem palha, cara. Ah, mano. Caramba, velho. Esses bichos aqui são muito chatos. Toma. Aí morreu tudo, cara. Morreu tudo. Não deu nem nega. O importante é o torpor não subir, cara. Se o torpor subir já era. Deixa eu ver se estamos... Ah, nossa base ali. Aê, galera. Chegamos na nossa base. O importante é isso. Chegamos na base inteira, sem morrer. Mas é perigoso, galera. Ai, caramba, velho. É muito rápido. A águia não. O nosso bichinho aqui. Vamos lá. Vamos pousar aqui. Vamos ver o que a gente precisa agora, cara. Por que você está aqui, meu jovem? Vamos lá. Fica aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver a caixa de plantio. Agora a gente precisa liberar a caixa de plantio, né, galera? Deixa eu ver aqui a caixa de plantio. Deixa eu ver a caixa de plantio pequena. Cadê a caixa de plantio média? Geladeira eu vou liberar também. Cadê as caixas de plantio, galera? Ah, tá aqui média. E eu preciso a grande agora, né? Cadê? Vou liberar o metal também aqui já. Que logo, logo a gente vai estar fazendo a nossa... Aqui, ó. Caixa de plantio gland. Gland. Vamos pegar a caixa de plantio gland. Vamos lá. Eu liberei a parede. Tal, tal, não sei o que. Beleza, cara. Já estamos... Já estamos evoluindo. Já estamos evoluindo. Estamos. Beleza, metade. Isso é... É o pica dos português. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza, galera. Eu acho que tudo que eu precisava liberar, eu já liberei. Opa, de ferro ali. Olha o que eu vou estar fazendo aqui. Ó. Bermude de ferro. Galera, então já liberei tudo. Agora vamos ver o que precisa para fazer a caixa de plantio grande. Precisa de pedra, fibra, palha, madeira. Pedra, fibra, palha e madeira. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos pegar tudo. Deixa eu colocar a blueprint aqui. Colocar isso aqui aqui. Dropar. Dropar. Dropar, dropar, dropar. Dropar, dropar. Aqui. Colocar essa plantinha. Colocar aqui também. Dropar. Dropar. Beleza. Acho que é só, né, galera? Vamos lá. Vamos ver quantas vai dar para fazer. Vai dar para fazer quatro só? Caramba. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, galera. Como que a gente vai fazer? Deixa eu aumentar o dano. O peso. Já era. Aí eu pergunto para vocês. Como a gente vai fazer para estar ajeitando o resto das coisas aqui? Deixa eu ver, cara. Eu acho que deve ter metal e couro aqui para mim estar fazendo o resto das coisas ali. Deixa eu colocar o metal e couro. Deixa eu ver o que vai precisar. Vai precisar de pedra. Vamos pegar pedra, então. Para a gente estar terminando. Vou pegar aqui o nosso machadinho de ouro. E vamos atrás de pedra, galera. Pedra é o que a gente está precisando no momento. Aí depois, galera, no próximo vídeo a gente vai estar tamando uma fiome e fazendo o esterco, né? Fazendo o estrume para a gente estar pegando o necessário para a gente pegar a madeira. Pegar a palha. Vai pegar a fibra. É o que a gente vai precisar para estar fazendo as caixas de plantio. Beleza, galera. Eu acho que já tem o suficiente para a gente fazer bastante, eu acho. Deixa eu ver aqui. Vou fazer mais cinco. Deixa eu ver, galera, no negócio aqui. Opa, não é aqui não. Aqui, cadê? Essa plantinha. Essa. Vai. Cadê o macaco? Estava aqui, cara. Vamos ver se a gente consegue. Não, galera. Depois a gente vê isso aí. Vamos lá. Vamos colocar as caixinhas de plantio aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar uma aqui. Outra aqui. Vou colocar outra aqui. Vou colocar tudo perto uma da outra, galera. Porque é o seguinte. Para depois a gente ter acesso a elas. Beleza. Mais uma aqui. Depois eu vou estar completando tudo aqui. Opa. Pronto. Mais uma. Opa. Dá mais uma. Mais outra não. Não dá. Então, galera. É o seguinte. Já coloquei bastante aqui. Eu vou estar fazendo tudo isso em volta. Para não ficar tão longo o vídeo. Vou deixar apenas uma porta livre. Que no caso eu acho que vai ser essa daqui. Que eu acho que é mais fácil. O resto das portas eu vou deixar tudo fechado. Vou até pintar essa porta para ter diferencial. Para saber onde eu vou sair ou não. Então vai ser aqui que vai ser a nossa saída. Então eu vou estar colocando tudo em volta. Vou estar ensinando para vocês outro esqueminha. Para estar fortalecendo a base. Para estar dando uma segurança a mais. Isso daí foi a ideia do Fernando. O Fernando que falou para mim. A metralha faz assim que ficaria bacana você fazer. Então a gente vai estar fazendo algumas coisas novas aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele likezinho maroto. Aquele favorito para se inscrever no canal do Tio Metralha também. Se quiser se inscrever, se inscreva. Se já é inscrito, muito obrigado pela presença. Tamo junto. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Nossa caixa de plantio. Caixa de plantio aqui. É nóis, valeu. E vamos para a Tombnail. É nóis, valeu. Metalha Gamer com mais um vídeo para vocês.